A informação regional com Ruben Santos. A vitória em todos os concelhos e em 52 das 54 freguesias foi insuficiente. Para a coligação somos madera a alcançar a tão ambicionada e esperada maioria absoluta na Assembleia Legislativa. Para poder governar, PSD e CDS vão ter de meter pelo menos mais um parceiro na equação e é aqui que reside a grande dúvida após a contagem de todos os votos das eleições regionais. Eleições que deram 43,13% à coligação que governa a Madeira desde 2019 e marcam uma viragem histórica na democracia regional. O PSD sozinho já não chegou lá há quatro anos e agora nem com o CDS consegue segurar o poder. Esta eleição enterrou assim o histórico registro absoluto do PSD Madeira e para se manter na governação terá de negociar com um terceiro elemento que tudo indica seja o PAN, uma vez que o Chega está excluído. Se a vitória amarga da coligação somos madera é a maior evidência da noite eleitoral, o perdido com a derrota mais pesada foi o PS. Os socialistas perderam oito deputados face a 2019 e mais de 14 pontos percentuais vendo-lhes fugir para o Chega, JPP e Bloco de Esquerda muito do seu eleitorado. Já o Juntos pelo Povo, a terceira força política da região, aumentou o seu score eleitoral em mais de 7 mil votos reforçando com dois deputados o seu grupo parlamentar. Outro vitorioso foi o Chega, elegeu de uma assentada quatro deputados revelando que a dinâmica nacional do partido conotado com a extrema-direita chegou à Madeira, apesar do resultado não vai entrar na contabilidade negocial para a governação. Roubou votos à coligação somos madera e terá ido também buscar alguns aos descontentes do PS e do velho CDS. O Chega foi mesmo a terceira força mais votada em 7 dos 11 conselhos da região. À esquerda, a CDU segurou o seu único parlamentar, não conseguindo duplicar o resultado de há quatro anos, cumpriu os serviços mínimos que são manifestamente insuficientes para cimentar um futuro de crescimento. De consolo fica o facto de ter ficado à frente do Bloco de Esquerda, cujo regresso de Roberto Almada surtiu o efeito, mas ficou atrás da Iniciativa Liberal e do PAN. Ora, no lote de reações a estes resultados eleitorais, o líder do PSD Madeira, Miguel Alpequerque, garantiu que está em condições de nos próximos dias apresentar um governo de maioria parlamentar, mas que dessa coligação está excluído o Chega. Disse aos madeirenses e porto-santenses uma frase muito clara, que só governaria a Madeira num governo de maioria absoluta. É isso que vou fazer. Quero-vos dizer hoje que estou em condições, nos próximos dias, a apresentar perante os madeirenses um governo de maioria parlamentar. Não houve nenhum problema em governar em coligação. Essa coligação tem que assentar em princípios firmes que não podem ser diluídos nem postos em causa a qualquer momento. Essa é uma exigência fundamental dos governos responsáveis. E desde já asseguro a todos vós que apresentarei nos próximos dias essas condições de governar com maioria absoluta instabilidade, sendo certo que dessa coligação está excluído o Chega. O resultado inesperado para a coligação obrigou também um admirável esforço de contorcionismo da parte de Albuquerque, garantiu que se demitia caso não alcançasse a maioria absoluta, mas recuou. Não me dei de ideias. Eu, neste momento, tenho condições de apresentar um governo para governar com a maioria absoluta. Isso é o meu objetivo. O líder do PSD Madeira que promete apresentar a solução entre hoje e amanhã. Nós estamos a fazer as diligências como vocês sabem. Uma vez estamos a diligenciar esse acordo, não é coreal da minha parte fazê-lo publicamente, mas o sinal que eu dei, para bom entender a meia-palavra da-se, é que essas diligências já estão feitas e serão concluídas. Soutor, mas terá de ser com o PAN ou a Iniciativa Liberal? Ou abre a porta... Vai ver amanhã ou depois da manhã. Muito obrigado. Entre as dúvidas se será com o PAN ou a Iniciativa Liberal, Rui Barreto foi bem claro sobre o caminho que será tomado na Assembleia Legislativa da Madara. Consigamos manter essa estabilidade agora, se me permite a expressão, um novo inclinio. Ora, minutos antes da tardia reação de Miguel Albuquerque, Sérgio Gonçalves não poderia ser mais claro na sua leitura aos resultados da noite eleitoral. O PS não teve um bom resultado, mas Miguel Albuquerque, a quem deve se demitir? O Partido Socialista da Madeira assume, naturalmente, que ficou aquém dos seus objetivos, porque houve, de facto, muita dispersão de votos pelos partidos mais pequenos, mas fica também claro, deste resultado eleitoral, que o Partido Socialista é a única alternativa de governo para a Madeira. Nós tivemos mais votos em conjunto do que a terceira e a quarta forças políticas que participaram neste ato eleitoral. E, neste momento, nós temos de saber, também, se os outros partidos vão, a exemplo daquilo que o CDS fez em 2019, trair os madeirenses. São partidos que tinham um discurso contra o atual regime, contra esta maioria PSD-CDS. Os madeirenses não optaram por esta maioria, não tiveram maioria absoluta, e perante este resultado eu tenho de fazer uma pergunta. Miguel Albuquerque vai ou não demitir, se vai, uma vez na vida, cumprir com a sua palavra, apresentar a sua demissão, porque foi isso que deixou muito claro. Se não tiver maioria absoluta, demito-me. Miguel Albuquerque respondeu desta forma. É extraordinário, para não dizer anedótico, que o líder do PSD-CDS regional vem a me exigir a minha demissão quando ele perdeu uma hecatombe de deputados e eu alcancei um resultado aqui na Madeira, 43,13%, 43,13% que é superior aos 41% que permitia o atual preeminente do primeiro-ministro governar em maioria absoluta. Deve estar a brincar connosco. Juntos pelo povo, pela voz do seu cabeça de lista, Elvio Sousa, reagiu igualmente ao facto de o JPP se posicionar como terceira força partidária mais votada e à semelhança de Sérgio Gonçalves. Pediu a demissão de Albuquerque. Quero agradecer de forma calorosa do fundo do coração porque os madeirenses acreditaram sobretudo num partido nascido e criado nesta terra. E nós dizemos que a nossa pátria é uma ilha, a nossa nação é Portugal. E eu quero agradecer aos mais de 14 mil madeirenses porque este é um momento histórico. Primeiro porque ajudamos a retirar a maioria absoluta a dois partidos e esperemos que Miguel Albuquerque se dimita e que dê o governo da Madeira pela primeira vez à oposição que teve um resultado fundamental. Logo a seguir, com a eleição de quatro deputados e estreia absoluta no Parlamento madeirense surge o Chega. Desde o continente, André Ventura tirou as suas ilações. Muitos me acusaram ao longo das últimas semanas de estar demasiado presente na Madeira. Talvez aqueles que só lá foram no último dia tenham agora de tirar as consequências da razão pela qual dois partidos, dois partidos e não um só perdem uma maioria histórica numa região. Mas a nossa análise tem de ir mais longe. O presidente do governo regional, procurando condicionar o voto do Chega, aquilo a que chamava as aventuras da Madeira, disse, e cito, que se não tiver maioria, não vou fazer acordos com ninguém, vou-me embora. Quero deixar claro, olhos nos olhos, após conversa que tive há minutos com o novo líder parlamentar do Chega Madeira, o Miguel Castro, que o Chega está indisponível para fazer qualquer acordo, qualquer coligação, qualquer entendimento com o Miguel Albuquerque. E entendemos que em abono da verdade e da coerência em política, Miguel Albuquerque se deve demitir das suas funções de presidente do governo regional e de líder do PSD Madeira com efeitos imediatos. Em política as palavras têm que ter consequências. Miguel Albuquerque disse que se não tivesse maioria que sairia. Todas as televisões recordam esta noite essas palavras e os portugueses assistem estupefactos à espera de uma reação do presidente do governo regional da Madeira. A única reação possível para que essa mudança se conclua e outras negociações possam ser possíveis é a saída de Miguel Albuquerque. Aquele que sucedendo Alberto João Jardim não conseguiu nem garantir uma primeira maioria nem uma segunda maioria. Já o líder regional do partido Miguel Castro não esqueceu o grande desafio que foi ir a votos. É um momento de celebração para o nosso partido. Especialmente quando recordamos todos os esforços que foram feitos de forma aberta e volada para que não participássemos nesta eleição. Campanha vergonhosa que foi movida contra o Chega e que só teve o seu fim 20 minutos antes de terminar este ato eleitoral demonstra bem o incómodo e o receio que certas forças políticas ditas democráticas sentem em relação ao nosso partido. O resultado obtido hoje confirma que os esforços deles fracassaram. Confirma que terão de nos enfrentar com toda a nossa força no Parlamento Regional da Madeira. O Chega que a atender pelas palavras de Miguel Albuquerque e dos próprios dirigentes do partido liderado por André Ventura não fará parte de uma solução que viabiliza um governo liderado pela coligação Somos Madeira. Isto ao contrário da iniciativa liberal que pela voz de Nuno Morna mostra abertura para se sentar à mesa e ser o adulto da sala. Há uma coisa que não nos podem acusar de não sermos claros em relação àquilo que defendemos àquilo que queremos àquilo que perspectivamos como sendo o futuro para a Madeira e para os madeirenses. fomos sempre claros a nossa coligação é com os madeirenses e assim será. Mas também também não rejeitamos o papel de sermos o adulto na sala. Não rejeitamos conversar seja lá com quem for e as nossas portas serão sempre abertas para isso seja com A, B ou C. Não rejeitamos a possibilidade de ouvir o que têm para nos dizer. Na certeza, porém, que a nossa clareza será sempre a mesma. Impostos reduzidos. Resolver o problema das listas de espera chamando-os privados e o social para esse enorme problema que os madeirenses têm. Resolver a questão imprescindível de ser resolvida que é falta-me agora o termo é a transparência exatamente. Resolver o problema da transparência o problema da corrupção do compadrio do cartão partidário isto tem de acabar. Estas condições são condições das quais não abdicamos. Rui Rocha presidente do partido acompanhou na Madeira o resultado eleitoral e mostrou-se alinhado com o que foi proferido por Nuno Morna. A iniciativa liberal é o adulto na sala e o adulto na sala está com todo o empenho com toda a disponibilidade para que se forme uma solução de estabilidade para a Madeira. Obviamente dentro destes princípios também foram aqui enunciados nós temos se há partido que tem mensagens muito claras ideias muito claras e que as defende sempre de forma muito transparente a iniciativa liberal. Eu penso que os portugueses e os madeirenses e os portocantenses sabem exatamente o que é que a iniciativa liberal propõe e portanto estamos com total disponibilidade para nos sentarmos para discutirmos para chegarmos a uma solução de estabilidade na Madeira. Obviamente defendendo aquilo que são também os princípios da iniciativa liberal e não prescindindo dos pontos essenciais da nossa proposta política porque obviamente temos um compromisso com os nossos eleitores a quem nos apresentamos e que nos deram a eleição do primeiro deputado regional na Madeira que eu saúdo com um enorme entusiasmo. E por falar em líderes nacionais Inês Souza Real presidente do PAN também esteve na Madeira e festejou o regresso ao Parlamento Regional sobre possíveis acordos confidenciou que vai deixar o telemóvel ligado. Temos recebido inúmeros contactos dos madeirenses e portocantenses a congratularmos por este resultado. É normal que num contexto de ausência de maioria absoluta que existam posteriormente esse tipo de contactos aliás seria muito pouco saudável em democracia que isso não venha a acontecer e portanto caso venhamos a ser contactados para algum tipo de reunião o PAN à semelhança daquilo que acontece num contexto nacional estará sempre disponível para o outro. Significa que ainda não foram contactados? Significa que temos como viram há aqui um desencontro entre todos nós que temos estado a ser contactados ao longo desta noite por várias pessoas e portanto eu não fui contactada pessoalmente e portanto aquilo que temos estado a fazer é efetivamente a ouvir as pessoas temos estado aqui a festejar esta noite porque temos uma oportunidade não só de voltar a ter o PAN representado na Assembleia Regional e com isso poder levar as nossas preocupações como a habitação a mobilidade o combate à crise climática e também a proteção animal novamente para a Assembleia Regional e é uma noite de festa por todo o trabalho elevado e de oposição construtiva que tivemos a oportunidade de alguma forma de ver reconhecido por parte dos madeirenses e nesse sentido tem sido essa a nossa preocupação acima de tudo foi um momento de festa com o partido responsável da oposição que somos caso venhamos a ser convocados para alguma reunião iremos evidentemente ouvir a única e exclusivamente essa será a nossa preocupação tal como temos feito ao longo de todos estes anos em que temos estado no panorama político e portanto essa será evidentemente aquilo que será a nossa preocupação e não defraudar as expectativas do nosso eleitorado o nosso compromisso é em primeiro lugar com os valores do ideário do PAN e com quem nos elogiu e a quem desde já agradecemos todo este voto de confiança e relembramos inclusivamente que pelos 3.046 votos que obtivemos vamos ter que plantar uma árvore portanto vamos ter muito trabalho nos próximos dias pela frente Mónica Freitas cabeça de lista do PAN Madara escondeu o jogo sobre se teria ou não sido contactada já por elementos do PSD e CDS nós já recebemos várias chamadas antes de parabenizar pela eleição desta noite e estamos muito satisfeitos com o resultado que tivemos agradecer aos madeirenses e aos porto-santenses pela oportunidade que deram ao PAN em poder representar as causas no Parlamento enquanto equipa estamos orgulhosos de todo o trabalho que fizemos até hoje e vamos continuar comprometidos com aquelas que são as nossas causas e com o trabalho que temos agora pela frente como a Inês já referiu e bem da plantação de 3 mil e tal portanto o nosso foco para já é esse e não recebemos ninguém da estrutura do PSD e da coligação a contactaram tal como já foi referido é normal que com esta situação haja abertura para algum diálogo e para discutir aqui outras questões o que para nós é satisfatório é que houve realmente nestas eleições uma maior pluralidade no Parlamento estamos muito satisfeitos também com isso e o PAN vai continuar comprometido com aquelas que são as suas causas e em respeito a todas as pessoas que posicionaram o seu voto esta noite em nós não nega então que foi contactada por alguém desta coligação nós fomos contactados por várias pessoas tanto a parabenizar como a falar de todo o processo durante a campanha até agora e portanto nós continuamos a focar nisso tal como a Inês referiu bem esta noite é para celebrarmos a nossa vitória e vitória porque trabalhamos imenso para conseguirmos cumprir aquilo que era o nosso objetivo que era eleger uma deputada estamos muito satisfeitos com esse resultado e para já queremos é festejar temos de entender como um sim foi contactada nem é um sim nem é um não do lado da CDU a coligação liderada por Edgar Silva manteve o seu deputado único na Assembleia Legislativa da Madeira e o comunista não esqueceu aqueles que já previam um mau resultado lamento eventualmente desiludir algumas pessoas que desagiavam o fim da CDU o desaparecimento da CDU do plano parlamentar eventualmente alguma sensibilidade alguma alma mais vulnerável poderá ficar um pouco perturbada por este resultado mas a verdade é que não só a CDU conseguiu garantir o aumento de votos comparativamente há quatro anos portanto houve um crescimento da massa eleitoral em 50% dos votos expressos como a porcentagem eleitoral teve uma progressão de 1,8% por fim mesmo à tangente o Bloco de Esquerda regressa ao Parlamento Roberto Almada mostrou-se satisfeito esta vitória é de todas e todos vós que aqui estão nesta sala não é só minha é um bocadinho minha mas é muito vossa de todas e todos vós que estão nesta sala e de muitos outros que não podendo estar aqui hoje connosco fizeram esta campanha maravilhosa agora dizer-vos que este regresso do Bloco de Esquerda ao Parlamento da Madeira é um regresso há muito tempo aguardado nós ficamos como sabem sem representação parlamentar no ano de 2019 quando tínhamos dois deputados este regresso ao Parlamento que é o regresso ao Parlamento que é a responsabilidade de toda esta gente que está aqui e de muitas outras pessoas que aqui não estão e de muitos madeirenses que votaram em nós foram quase 3 mil madeirenses que votaram em nós eu agradeço muito cada voto de cada uma dessas pessoas o número de partidos representados no Parlamento madeirense vai passar assim de 5 para 9 na próxima legislatura na sequência destas eleições regionais das quais a coligação PSD-CDS segue vencedora mas sem maioria absoluta nas legislativas regionais o representante da República cargo ocupado por Irneu Barreto convida uma força política a formar governo em função dos resultados após a escultação dos partidos com assento parlamentar na atual legislatura já depois da intervenção de Miguel Albuquerque Irneu Barreto disse à agência Lusa que tenciona ouvir os partidos entre quarta e quinta-feira antes de convidar o líder do PSD a formar governo dois estudantes universitários foram sequestrados durante mais de uma hora ameaçados com faca e pistola e roubados por uma dupla de criminosos tudo aconteceu à saída de uma discoteca situada na zona industrial do Porto e um dos assaltantes foi detido no final da semana passada e colocado em prisão preventiva segundo o avanço o jornal de notícias as vítimas são naturais da Madeira mas estão a estudar na Universidade do Porto cidade onde residem foi neste contexto que na noite de 31 de março deste ano os dois universitários foram divertir-se para a discoteca via rápida na qual permaneceram até às 6 da manhã nessa altura saíram do local sem qualquer problema contudo quando ainda caminhavam numa rua próxima da discoteca foram abordados por dois homens estes logo apontaram uma faca e uma pistola aos jovens para os obrigar a dar-lhes todo o dinheiro e objetos de valor que possuíam não satisfeitos os criminosos também forçaram os universitários a deslocarem Sapeia para o bairro de Ramalde situado nas imediações do espaço de diversão noturna foi aí que sempre ameaçados com a faca e a pistola os jovens foram obrigados a entregar todos os cartões bancários e os respectivos códigos que tinham para ter a certeza que os códigos correspondiam aos cartões bancários um dos assaltantes manteve os universitários sequestrados durante mais de uma hora tempo suficiente para que o comparsa fosse a várias caixas multibanco levantar o dinheiro depositado nas contas quando o ladrão regressou ao bairro de Ramalde já com várias centenas de euros no bolso os universitários foram libertados o caso foi desde o início investigado pela Polícia Judiciária do Porto que após identificar os suspeitos do crime conseguiu no final da semana passada deter um deles trata-se de um homem com 28 anos e já condenado por tráfico de droga e condução de automóveis sem carta toxicodependente também está referenciado por vários furtos e roubos na cidade do Porto e após ter sido interrogado pelo juiz de instrução criminal foi posto em prisão preventiva a Polícia Judiciária continua no encalço do segundo suspeito e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.